O Corteiro O Corteiro é muito alto e começa a balançar. O Corteiro é muito alto e começa a balançar. O Corteiro é muito alto e começa a balançar. O Corteiro é muito alto e começa a balançar. O Corteiro é muito alto e começa a balançar. O Corteiro é muito alto e começa a balançar.